Realizar pagamentos, transferências bancárias e consultas da sua conta bancária ficou muito mais fácil. Com Internet Banking e aplicativos bancários, você pode fazer tudo isso sem sair de casa. Veja agora como fazer o login na caixa e ter acesso a todas essas funcionalidades na palma da sua mão. Para começar a utilizar o Internet Banking, você precisa cadastrar a sua conta no site. É bem simples, quando você acessa lá o site, que eu vou deixar o link aqui na descrição, você tem que clicar em acessar minha conta. Depois toque em cadastrar, caso você ainda não tenha acesso ao Internet Banking. Leia o regulamento e clique em concordo. Digite o seu nome completo, o CPF, a data de nascimento e continuar. Preencha os dados da sua conta e cadastre o seu login e senha. Memorize e clique em confirmar. Bom, feito isso, você deve acessar novamente o site da caixa com seu login e senha. Em seguida, você vai precisar fazer algumas confirmações de segurança. Na sequência, é necessário cadastrar aquele dispositivo para você poder fazer transações bancárias. Bom, agora no aplicativo, você consegue fazer todas as transações que eu já falei nesse vídeo. Primeiro, você precisa baixar e em seguida fazer o seu cadastro lá. Quando você acessa, você tem que clicar a primeira vez em Não Tenho Usuário. Você vai ler e aceitar o regulamento. Em seguida, preencha os campos com seu CPF, data de nascimento e o nome completo. Preencha também os dados da sua conta na caixa. Cadastre uma senha, memorize e clique em confirmar. E para facilitar ainda mais, você pode cadastrar a sua digital para o acesso no aplicativo. Assim, todas as vezes que você for acessar, basta você tocar a sua digital na tela. Bom, agora um ponto importante é que para realizar transferências bancárias, tanto pelo aplicativo como pelo Internet Banking, você precisa ir até um terminal de autoatendimento para autorizar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode deixar para a gente aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau!